O presidente Casares herdou uma herança maldita do Juvenal Juvencio, né? O clube quebrado financeiramente. O São Paulo tá quebrado hoje, né? Tem receita, mas as dívidas são maiores que a receita. Cara, o Rogério Senna, naquele jogo contra o Botafogo, falou que não tem planejamento pra 2023, porque não tem dinheiro. Ele falou na coletiva. Como é que você vai planejar 2023 sem grana? Não planejo. Se eu fosse o Rogério, eu saia fora. Porque o Rogério tá passando vergonha. Imagine só, o Rogério que ficou 25 anos como jogador no clube. Deu todos os títulos que ele disputou em 25 anos. Em alto nível jogando no São Paulo. E agora ele chega no São Paulo como treinador e vê um jogadorzinho de meia tigela jogando no São Paulo não condiz com a glória do passado do clube.